que está no livro de Mateus capítulo 6 o versículo 25 e depois o versículo 33 esses versículos e mais o texto a seguir que nós vamos ler também fala sobre ansiedade pessoas ansiosas irmãos parece-me que é uma doença do século a ansiedade é você estar inseguro com aquilo que vai acontecer a ansiedade algo do futuro é algo que não aconteceu ainda ansiedade é algo do futuro estresse é algo do presente e a depressão é algo do passado depressão é alguma coisa que do passado não está resolvido estresse é alguma coisa do presente que está nos deixando fora de si muito preocupado estressado e a ansiedade é algo ainda que não veio não chegou e eu quero falar sobre essa questão da ansiedade quem não é ansioso aqui diga amém agora eu vou falar primeiro não passe na minha frente além de mim quem que é ansioso diga amém não a gente tem sempre às vezes não é uma ansiosidade que nos faz mal mas também é algo que você se se preocupa com amanhã e às vezes a preocupação com amanhã é tão grande que nós acabamos não vivendo o presente de Deus hoje aqui eu começo além do versículo versículo de número 25 de Mateus 6 diz assim por isso vos digo jesus dizendo não andeis ansioso pela vossa vida irmão este livro ele está relatado a mais de dois mil anos e o senhor jesus naquele tempo já estava falando com as pessoas da época que não tinha celular não tinha facebook não tinha o whatsapp não tinha nada que tem hoje aquele tempo as pessoas já eram ansiosas aquele tempo as pessoas já eram preocupada com amanhã e jesus está falando assim ei ei presta atenção em mim foi eu que criei vocês vocês foram feitos pela mão do meu pai eu estava lá porque nós conversamos até como ia ser criado o homem façamos o homem a imagem semelhança ei eu estava lá o espírito santo estava antes ainda porque o espírito santo pairava estava sobre a água e aí nós conversamos a respeito da criação de vocês e eu tô falando isso porque eu sei que tão ansiosos e essa ansiedade tá impedindo você de pensar de raciocinar e a ansiedade pior de tudo que a ansiedade nos tira a fé a ansiedade nos impede de acreditar que Deus vai agir por nós a ansiedade faz com que eu me preocupo em fazer em realizar alguma coisa para minha vida e fazendo isso eu estou tirando a liberdade e o agir de Deus e aí impede a minha fé de ser colocada em prática a fé é a certeza das coisas que eu não consigo ver não chegou ainda isso é a fé mas quando eu tenho quando eu sou uma pessoa ansiosa eu não consigo ter certeza eu fico questionando será será aí entra a dúvida e a dúvida não procede de Deus a dúvida é o meio do caminho ela está entre o sim sim e o não não aí entra a dúvida e na dúvida o inimigo começa a implantar o seu trabalho a sua obra coloca começa a colocar o seu projeto em ação começa a dizer no nosso ouvido isso não vai dar certo não vai funcionar não vai dar e aí nós perdemos a fé e começamos a nos desesperar a ficar com um sentimento de incerteza e muitos por causa disso e na minha casa tem pessoas que chegou a ser internada por causa de ansiedade desencadeia no ser humano ele diz assim por isso não andeis ansiosos pela vossa vida e isso desencadeia problema enfermidade que você não sabe de onde veio por causa da ansiedade pensa tudo que não consegue pensar em mais nada e ele continua dizendo o mesmo versículo quanto ao que a vez de comer beber e se você ver depois vai estar escrito vestir quanto ao que a vez de comer ou beber e nem por levar seu corpo quanto o que a vez de vestir presta atenção nos quatro itens que está falando aqui nós falamos sobre comer nós falamos sobre beber nós falamos sobre o corpo e nós falamos sobre o vestir irmãos há dois mil anos atrás deus jesus estava falando assim olha vocês vão estar preocupado com o que vocês vão comer há dois mil anos atrás o senhor estava falando vocês vão estar preocupado com o que beber há dois mil anos atrás jesus já estava falando vocês vão estar se preocupando com o corpo de vocês há dois mil anos atrás o senhor já estava falando que eu e você iríamos estar preocupado com o que se vestir olha essa palavra contemporânea porque contemporânea que tanto serviu para lá como está servindo para hoje como vai servir para sempre irmão se você quando chega o verão você passa em frente às academias as pessoas parecem que quer resolver o seu problema num dia só que entra na academia subir na balança correr na esteira puxa e sair de lá subir na balança e está mais leve só que dá sede lá dentro bebe quase um balde d'água e quando sobe na balança está mais pesado fala assim no morro não foi legal mas você bebeu água você precisa hidratar você perdeu a gordura mas ganhou massa muscular você não vai engordar você vai ficar bombado tem um rapaz aqui que é meio bombadinho aqui na igreja o menino né então você vai ficar forte você vai definir o que eu estou querendo dizer com isso que há uma preocupação que jesus já previu isso há dois mil anos atrás comer beber quem gosta de comer mal aqui olha a revelação de o revelamento de deus agora tem muitos que estão pensando na hora que eu falei em comer já está imaginando aquela pizza com borda recheada já está imaginando aquele lanche aquele x tudo lá no big max já está imaginando alguma coisa aí é crente é fértil você falou ele já frutifica ele ele até sair do culto já começa a imaginar o lanche aquela a comer beber aquela coca gelada que eu não sei comer beber aí o que vou vestir não como que eu tô no corpo aqui olha né para diante do espelho quer ver uma coisa que engorda você é o espelho tira o espelho da sua casa espelho engorda a gente em casa eu tenho espelho que só daqui para cima eu dou dica para você espelho do queixo para cima e aí no meu caso eu sou narizudo eu tenho que ficar meio distante né então eu começo eu tiro óculos para olhar ainda eu vejo tudo legal não tem falha não tem erro então Deus já estava falando que nós está preocupado com o corpo eu quero perguntar é revelamento quantas vezes você mulher hoje pois uma roupa e tirou só para vir no culto de hoje vou chutar assim a revelia três vezes pôs a roupa olhou para o espelho falou assim esse espelho está com um problema essa roupa essa cor não bateu com isso irmão é preocupação de mais dois mil anos atrás e continua hoje e nós nos preocupamos muito com o exterior e com o interno a gente não se preocupa hoje nós estamos aqui para relembrar o que Jesus falou mas eu quero trazer na tua mente uma preocupação com as coisas coisas de dentro coisas espirituais a roupa daqui um tempo eu jogo fora as minhas em casa tive que jogar ela encolheu tudo a roupa velha encolhe mesmo né mas tive que jogar fora não funciona tem que comprar novas e as novas graças a Deus eles estão fazendo mais larguinhas né então está ajudando também eu não fico aquele peso na consciência mas nós devemos preocupar com a questão espiritual a roupa pode me fazer ser bem visto diante da sociedade mas a minha vida com Deus faz com que uma casa seja reservada para mim e para você no céu e muitos de nós precisamos nos preocupar com isso morar no céu olha a continuação do versículo não é a vida mais do que o alimento e o corpo e do que as vestes a nossa vida irmãos eu vejo na tv as pessoas injetando no seu corpo silicone industrial para ficar com o bumbum arrepitado para ficar com isso com aquilo irmãos olha a ponto que chega o cumprimento dessa palavra as pessoas se preocupam tão demasiadamente que acaba se destruindo levando a óbito colocando produto químico quando não é para pôr a preocupação a vida mais importante o que adiantou essa pessoa injetar silicone industrial no corpo agora não tem nenhum corpo mais vai dar trabalho para o cara que vou fazer a exumação se é que não foi né cremado porque deve ter dado uma fogueira grande na hora que foi queimar com um monte de silicone desse injetado lá industrial mas quando vai fazer alguma coisa tem que pensar o que é mais importante é a minha vida ou aquilo que eu estou fazendo a palavra de Deus continua nos orientando no versículo 33 buscai pois em primeiro lugar irmão Deus dá uma ordenança buscai em primeiro lugar por que em primeiro lugar? porque se tem o primeiro tem o segundo tem o terceiro tem o quarto tem um monte depois desse mas nós temos que buscar Deus em primeiro lugar o primeiro lugar tem que ser Deus quer ver uma coisa? quer ver se Deus está sendo o primeiro para você? quando você acorda de manhã o que você faz depois de abrir o olho? porque tem uns engraçadinhos que você pergunta para ele assim né o que você faz quando você acorda de manhã abre o olho depois de abrir o olho o que é? você fala com Deus qual é o horário que você fala com Deus? qual é a prioridade? acordou? já vai levantando Deus obrigado Senhor Deus mais um dia de vida se está atrasado então você vai orando em língua salamalamassurim vai embora vai embora não para mas precisamos ter essa comunhão esse relacionamento com Deus mostrar para Deus que Ele é o primeiro na nossa vida Ele é o primeiro da nossa lista porque nós precisamos ter prioridade quem não tem prioridade não consegue executar serviço nenhum se uma pessoa não tem prioridade ela não termina nada eu vou falar de mim eu tenho na minha casa mais ou menos uns 50 livros que eu comecei a ler vou até o meio coloco um papelzinho tem uma palavra tem um texto que não está explicado ali eu quero saber aquilo o que eu faço? vou lá pesquiso não sei o que lá aí encontro uma palavra que está num livro que eu tenho eu vou lá começo a ler para entender até onde está aquele aí encontrei uma palavra lá no meio na página 40 na 50 na 100 coloco um papelzinho vou atrás daquela palavra eu tenho uns 50 livros lá que tem papelzinho dentro o único livro que eu peguei e li e de volta e de volta é a bíblia que esse é o livro que a gente substitui todos os outros nenhum substitui ele mas ele prioridade eu comecei a buscar prioridade em aprender mas não consegui terminar nenhum livro se você contrata um funcionário para um trabalho que você dá uma prioridade para ele ó, você vai fazer isso aqui e quando você volta lá ele está fazendo outra coisa você fala rapaz, eu te dei uma prioridade eu te dei um serviço para fazer eu quero que você termina ah, mas fulano pediu não, faz o que eu estou te pedindo por favor e você volta lá quem não tem prioridade não termina serviço nenhum a nossa vida precisa ter prioridade você tem tido prioridade? o que é prioridade para você? o que é o principal? o que é o primeiro? existe prioridade e o secundário a nossa vida é regida pelo ABCD o A que é o alimento ninguém vive sem comida alimento o A ninguém vive sem alimento o B ninguém vive também sobre as coisas básicas tem coisas básicas na nossa vida higiene tem coisas básicas nós precisamos dormir isso é o B o C são coisas contornáveis hoje você está querendo comer um cachorro quente porque na semana passada você comer um x-tudo uma pizza então são coisas que são contornáveis C existe o D que são coisas que podem ser dispensáveis tem muita gente que pega coisa que é dispensável e coloca ela como prioridade aí não tem dinheiro para comprar o alimento aí não tem condições de comprar as coisas que são básicas não contorna as situações hoje não dá para comer isso nós vamos comer aquilo ou não vamos comer nada olha o que eu e a minha esposa nós fazíamos quando namorávamos a gente era imagina uma pessoa dura multiplica era eu você tem ideia na minha história de vida de 27 anos de carteira profissional assinada eu tenho 24 empregos é muita coisa né eu não parava em lugar nenhum era assim nós íamos para a avenida Nações Unidas em frente ao Vitória Regia nós pegávamos um uma Coca-Cola um suco pegava dois canudinhos parecia romântico não não tinha mesmo colocava dois canudinhos eu chupava de um lado ela do outro olhando para ela assim ó está acabando o suco aí era aquela briga para ver quem tomava mais sabe se fosse a Bela e a Fera nós íamos encostrar o macarrão ali né se é que a Bela e a Fera não assiste desenho mas se eu errei aí você reconsidera aí o que acontece nós ficávamos lá não tinha o que fazer acabou o suco meu irmão o suco você bebe com sede você bebe rapidinho ela ficava contando o carro que subia na Nações eu contava que descia em cinco minutos para ver quem contava mais mas nós arrumávamos um jeito de estar junto não importava onde prioridade era estar junto hoje será que é assim a vida a unidade a comunhão irmão arruma alguma coisa para fazer prioridade coloca isso na sua vida buscai pois em primeiro lugar ter Deus como prioridade e Jesus está falando buscai ele não está falando o acidé não buscai faça vá em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas quando você busca Deus então ele vai dar para você o que comer ele vai dar para você o que beber ele vai dar condição para o seu corpo ele vai dar o que vestir essa era a ansiedade da época o versículo 33 diz assim buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas que coisas são essas? o que acabamos de citar mas as vezes quando nós não alcançamos de cima nós ficamos frustrados e não buscamos Deus em primeiro lugar porque a frustração a ansiedade nos impede até de vir à igreja eu queria continuar isso com você no livro de Lucas capítulo 12 o versículo 16 muito interessante isso e tem todo um relacionamento com aquilo que lemos inicialmente o versículo 16 diz assim Lucas 12,16 e ele ele lhes disse ele lhes proferiu ainda uma parábola parábola nós sabemos que é uma história contada de conhecimento público para que aquilo que é do céu fosse entendido e ele contando essa parábola diz assim o campo de um homem esse homem já era um homem rico então o campo de um homem rico produziu com abundância então o campo que produziu já era um homem rico e a primeira vez que eu li essa passagem eu achei que Deus era contra aquela pessoa que tinha dinheiro que era rico aí eu entendi que ele até quer que a pessoa seja rico de fato foi aonde eu contei pra você que Deus procura patrocinadores da obra aquilo que ele não pode fazer ele precisa de um homem de uma pessoa que o faça aí eu olhando pra esse texto esse homem era rico e além de ser rico ele produziu em abundância o versículo 17 e arrasou arrasou ava consigo mesmo dizendo que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos então ele ficava se perguntando o que eu vou fazer eu tenho uma grande colheita e não tenho onde guardar então ele era uma pessoa que trabalhava um batalhador onde ele jogava a semente a comunhão dele com Deus fazia com que a terra produzisse e ele tivesse abundância porque ele trabalhava Deus sempre chamou alguém trabalhando Pedro não estava na beira do rio fazendo nada ele estava pescando quando Pedro chamou Deus sempre chamou alguém que já tinha uma ocupação tinha um trabalho tinha de fato uma responsabilidade então se você é uma pessoa responsável se você é uma pessoa que trabalha se você é uma pessoa que tem propósito você é uma pessoa que tem ali prioridade você é um sério candidato a ser uma pessoa bem sucedida na vida com a ajuda de Deus o que farei pois não tenho onde recolher os meus frutos e disse olha só o plano farei isso destruirei os meus celeiros e reconstruirei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens Deus até aqui estava dizendo que você realmente tem que ser uma pessoa de projeto de ideias uma pessoa que olha hoje eu estou estudando para isso irmãos quem está fazendo faculdade por exemplo para ser um médico para ser um dentista a medida que ele está fazendo o curso ele já pode ir comprando a cadeira ou se não guardando dinheiro para comprá-la ele já pode ir se planejando aonde vai ser a clínica ele vai se planejando aí eu estou formando em direito com quem eu vou trabalhar já vai fazendo a articulação Deus quer isso Deus espera de nós a proatividade o que é a proatividade? agir antes de alguma coisa acontecer ser uma pessoa ativa aconteceu você age isso é uma pessoa ativa aconteceu agiu mas Deus quer de nós uma pessoa proativa que você começa a pensar naquilo que pode acontecer e age antes dela acontecer eu vou me formar na faculdade e não tenho onde trabalhar não tenho nada não seja proativo eu não formei ainda mas eu sei que eu vou me formar então eu vou me preparando eu não estou trabalhando naquela empresa quer ver uma coisa quando eu entrego o currículo nas empresas eu vou dar uma dica para você fazer currículo você está pleiteando trabalhar em uma determinada empresa um exemplo na sorveteria Altice você vai tomar todas as informações dessa empresa você quer saber quem é o dono como foi fumado quantos produtos que ela tem tudo você vai ter todas as informações e no seu currículo você vai falar assim tem uma carta de apresentação você coloca eu pleitei eu trabalho nessa empresa porque ela tem aí o que ela oferta ela tem uma gama de produtos uma variedade produtos prêmios produtos saborosos que eu me vejo como uma pessoa contribuindo para o crescimento dessa empresa eu admiro o chefe a pessoa que manipula o produto começa a falar daquilo que você já conhece da empresa para que quando você entregar o currículo a pessoa pegou o teu currículo e falou ele conhece tudo da empresa ele falou coisa que nem eu lembrava mais que tinha nós temos que chegar para Deus e dar o nosso currículo para ele senhora o que eu almejo é isso 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 relacionamento com Deus a gente conversa com as pessoas nós temos que conversar com Deus e falar para ele o que nós queremos o currículo é assim você tem que chamar a atenção daquele que vai te contratar nós temos que chamar a atenção de Deus quando queremos algo dele e nós precisamos fazer isso aquele homem ele falou está pequeno eu vou desmontar vou destruir vou fazer um maior Deus estava provando é isso mesmo se eu te der a produção você tem que guardar você vai desperdiçar aquela bênção que deu outra coisa que eu falo para você meu irmão você emprestou dinheiro para alguém o dinheiro que você emprestou foi Deus que te deu vá atrás dele até receber você não devia ter emprestado primeira coisa você já não devia ter emprestado vai emprestar deixa aqui o seu carro como garantia que o carro vale umas três vezes mais a pessoa vai vir rapidinho resgatar mas se você já emprestou e a pessoa não pagou ainda vou imaginar que você não está lascado ainda tem uma chancha como dizia o meu pai você vai importunar essa pessoa até você receber porque se você não receber aquilo você desperdiçou o bem a bênção que Deus te deu deixa para lá deixa para lá nada Deus não deixa para lá a palavra de Deus diz que a gente tem que ir atrás de importunar até receber evidentemente você não vai lá chutar a porta também porque ele vai chamar a polícia para você você vai perder o direito mas de uma maneira sábia uma maneira que Deus vai te dar orientação vai atrás e resolve esse problema muitas pessoas seria muito bem sucedido que só se recebesse o que está na mão dos outros mão de terceiro tem gente que tem mais dinheiro na mão dos outros do que na própria conta bancária sabedoria de Deus peça sabedoria se programe vai fazer empréstimo meu irmão o dinheiro é seu a palavra de Deus diz que nós temos que receber dele dá e não ter que tomar de volta mas se você emprestou com o intuito de tomar de volta você ficou na mão daquele que emprestou de você então vai atrás porque aquilo que você emprestou foi Deus que te deu e você precisa pegar essa benção de volta para que nada trave na sua vida ai pastor eu estou lutando continua lutando enquanto ele estiver vivo você vai atrás dele e lá no velório você vai lá no caixão e fala rapaz ô Jesus levanta ele aqui faz uma oração forte põe de pé esse cara aqui ele assina aqui um cheque pelo menos irmão vai atrás Deus quer te abençoar mas você tem que valorizar o que Deus te dá e ele foi atrás fez mas quando chegou no versículo 19 ele estragou tudo Deus deu tudo concordou abençoou fez com que a terra produzisse com que ele tivesse condições de ter uma grande colheita e ter onde guardar essa colheita mas quando chegou no versículo 9 é o que acontece com muitos de nós e aqui é o ápice da mensagem então direi a minha alma esse homem da parábola esse homem rico da parábola ele estava falando direi a minha alma alma é o meu sentimento é o ser humano vivo sem Deus alma é o sentimento humano sem Deus é o ser humano ser vivo ele falou assim direi a minha alma direi ao meu ser vivo eu tenho em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e regala-te ele estava falando assim olha agora eu não preciso fazer mais nada eu não preciso mais de Deus eu já consegui a minha bênção eu tenho em celeiro por muitos e muitos anos então eu não vou me preocupar com mais nada e Deus nesse tempo nesse momento que eu estava estudando essa palavra muitos de nós pedimos uma bênção de Deus e quando recebe a bênção de Deus carpe o gato cai na braquiara some da igreja e só volta quando estiver mendigando de novo isso é lá de Cafelândia cai na braquiara irmãos nós muitos na igreja precamos lutamos fazemos de tudo sol, chuva lutamos com todas as nossas forças para ser abençoado quando é abençoado alguns da Indonésia foge da igreja e não aparece mais nós precisamos honrar Deus quando não tem mas devemos continuar honrando quando Ele nos abençoa Senhor me dá um emprego Senhor me dá um carro no dia de culto Ele vai lá para Getúlio Vargas mostrar o carro que Ele comprou para as menininhas o que você acha disso? temos que honrar Deus com aquilo que Ele deu Ele estava aqui preocupado com o que fazer e celeiro Deus estava aprovando Ele mas de repente Ele falou assim agora eu já tenho muito agora eu vou descansar vou abandonar não vou fazer mais sabe o que eu vejo com isso aqui? já que Ele fez uma grande colheita porque Ele não abençoou pessoas já que Deus é aquele que procura sócio para que através da sua vida Ele te abençoa de um jeito para que você possa contribuir com a obra dEle se essa pessoa foi tão abençoada porque Ele falou agora eu tenho bastante em vez de eu montar o novo celeiro eu vou pegar o que eu colhi a mais e vou distribuir com as pessoas que precisam o que que isso nos ensina que nós muitas vezes recebemos de Deus mas não compartilhamos com o povo de Deus muitos até na Indonésia aqui no Brasil não graças a Deus não conta nem o testemunho diante de Deus no altar porque senão os irmãos ficam com inveja irmãos o dia que você for contar o testemunho eu compro uma caixa de colírio daite para tirar olho gordo se Deus te deu meu irmão se você já recebeu o pior de tudo não é o irmão de repente olhar para você com aquele zoião assim bonita sua benção irmão não colheram daite para ele se Deus te deu e você já tem o diabo já sabe ó Deus me abençoe com o carro você fez uma oração o diabo já está vendo você andar com o carro você tem mais medo do irmão que você vai contar o testemunho do que o diabo que tem o poder para destruir isso conte o seu testemunho conte a sua benção para que o nome do Senhor seja glorificado e na hora que você vai contar você fala assim eu vou contar para a glória de Deus mas que o Senhor já repreenda todos os olhos gordos em nome de Jesus e conta a sua benção foi Deus que me deu se Deus te deu o único que pode fazer com que você perca é você mesmo com as aberturas aqui o homem começou a pensar em si mesmo e chegou ao versículo número 20 mas Deus lhe disse louco irmão olha como Deus chamou esse cara na história chamou ele de louco louco esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será irmãos nós queremos conquistas grandes conquistas mas essas conquistas nos faz aproximar de Deus ou distanciar dele irmãos toda palavra eu estou assistindo pregação estou assistindo alguma coisa ou aquilo que me dizem se aquilo que está me dizendo edifica e me faz aproximar de Deus me faz enxergar Deus me faz sentir Deus isso é de Deus para a minha vida mas aquilo que falam aquilo que assisto que aquilo denigre me afasta de Deus porque cria outro interesse eu me afasto disso irmão porque que eu me afasto porque eu sei que a minha carne é fraca irmão Davi caiu com Betseba Salomão foi atrás da egípcia quem era? quem é melhor? eu ou esses caras aí? então eu tenho que fugir da aparência do mal que mal é esse? aquele mal que me causa mal ou o mal que eu posso te causar em você aquele decote em V mostrando um umbigo já não é aconselhável eu tenho que tomar cuidado porque o que me afasta de Deus é que é o perigoso e aí o que a maioria das coisas que nos afasta de Deus não é ruim o que nos afasta de Deus são coisas boas porque se fosse ruim todo mundo te rejeitava deixa eu perguntar um negócio para você injeção te afasta de Deus? tem muita gente que aproxima a pessoa que está vindo com a agulha ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus né mas tem algumas coisas que nos afastam de Deus nos levam para longe do Senhor então nós temos que analisar a vida que eu estou levando com quem eu estou andando aquilo que eu estou fazendo está me aproximando ou me distanciando de Deus a riqueza nesse quesito era a bênção para a vida das pessoas para a vida dessa pessoa da história mas o problema estava em se afastar de Deus e eu quero que você pense nisso um pouquinho a sua vida aquilo que você faz tem aproximado de Deus ou afastado de Deus irmão porque nós podemos viver numa gangorra quando estamos na igreja nos aproximamos de Deus quando estamos no nosso trabalho na escola vemos e sentimos coisas que nos afastam de Deus ai vamos para a igreja nos aproximamos de Deus vamos para a escola para outro lugar nos afastamos de Deus fica naquele efeito sanfona gangorra e nós devemos tomar cuidado com isso porque se Deus chegar e eu estiver aqui perto dele é uma coisa mas e se Deus voltar e eu estiver dando ouvido e lado para as coisas que me afastam de Deus para onde eu vou aqui diz mas Deus lhes disse louco esta noite te pedirão a tua alma quer dizer a pessoa ia morrer ia ser levado para o céu e para o inferno só para se tornar mais prático o que estém preparado para onde você vai é algo para nós analisarmos nossa vida a única coisa que vale por horário é pular de paraqueda horário de voo na igreja não é tempo de igreja é vida com Deus ah eu estou nessa igreja há 30 anos pode ser que não tenha se convertido pastor você está doido você está louco eu vou falar um negócio para você Pedro caminhou mais de 3 anos com Jesus e Jesus falou para ele assim Pedro tu me amas? amo você me ama? amo você me ama? amo quando você se converter apacenta minhas ovelhas ele andou com Jesus viu os milagres as curas andou por sobre a água fez tudo ele não era uma pessoa convertida então o tempo do lado de Jesus não mudou a vida de Pedro mudou a vida de Pedro quando ele foi confrontado com o seu pecado quando ele foi negou Jesus e o galo cantou na igreja é o lugar que nós nos abastecemos sermos destruídos para vencer as batalhas porque a luta não está dentro da igreja irmão aqui nós fizemos uma oração inicial o inimigo nem passou aqui perto por causa da oração mas e lá fora é lá fora que é a nossa vida com Deus e nós vamos estar próximo ou longe do Senhor e aí e aí E aí